Fala galera, beleza? Estamos no Omegão 4.1, escape direto, bancão de couro, teto solar, dá um salve Vina! Aceleradinha de neve, segundinha, hein? Olha isso mano, escape pipocando, muito monstro, mano Faz quanto tempo você comprou esse carro, mano? Um ano, um ano e pouco, não faz muito tempo não Ficou quanto tempo que o escape original? Deixa eu ver, eu comprei esse carro em julho, isso, julho de 2017, eu montei em fevereiro de 2018 Foi meu presente de aniversário Suspensão a ar, bancão de couro, coisa linda, até tão solar Vou fazer o vídeo dos detalhes pra você Tchau! 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 Mostro, mostro, mostro. Mais uma acelerada. Sensacional, isso é um megão, hein? Manda um salve, Vina. Valeu, rapaz. É nóis, galera. Deixa o like, tamo junto. Abraço, valeu. Tchau, tchau.